O Nordestão de Prêmios está sendo arretado, né? E ainda dá tempo de adquirir a cartela especial, viu? Pra realizar a sua assinatura é muito fácil. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado e pagar somente R$ 4,90. E aí, a sua assinatura já vai valer por 7 dias, concorrendo a sorteio diários aqui na TV Tambaú, tá? Tem aí de segunda a sábado, ao meio de 50. Lembrando que também tem chance extra na raspadinha. Só o Nordestão de Prêmios te dá 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, moto toda quinta-feira e mais de 120 prêmios por mês. E aí eu faço aquela velha pergunta, né? Depois de tudo isso que eu te falei agora, está esperando o quê? Acredita no Nordestão, faça agora mesmo a sua assinatura, que um dos ganhadores de amanhã pode ser você. E se você está querendo fazer uma renda extra, o Nordestão também tem oportunidade pra você, viu? Vagas para revendedores em Santa Rita e também em Bahia. Faz o seguinte, fala com o Alex aí pelo WhatsApp. 9-980-52717. 9-980-52717. Com o Nordestão, todo mundo se dá bem. Vou pro intervalo, Magali já apareceu.